Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da M. Dias Branco referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui olhando base anual, depois a base trimestral, por fim os nove meses e mais alguns detalhes indicadores. 3T22, um ano atrás, terceiro trimestre de 2022, a margem ebítida estava em 11,2%, passou para 16,1%, ganho de 4,9 pontos percentuais, muito bom, margem bruta de 28,6% para 35,6%, ganho de 7 pontos percentuais, margem líquida de 6,6% para 9,5%, excelente, ganho de 2,9 pontos percentuais, margens boas, receita líquida do 3T22 para o 3T23, passou de 2,9 bi para 2,7, uma queda aqui de receita de 8,1%, um ponto negativo, lucro bruto, passou de 850,7 mil para 972,4, ganho de 14,3%, ebítida 333 mil para 440,7, ganho de 32,3%, e o lucro passou de 195 mil para 258,9, um aumento de 32,8%. Então aqui na base anual, os números estão bons, apenas atenção aqui em relação a queda de receita, mercado não gosta de queda de receita. Na base trimestral agora, 2T23 para o 3T23, margem ebítida passou de 13,2% para 16,1%, ganho de 2,9 pontos percentuais, margem bruta de 33% para 35,6%, ganho de 2,5 pontos percentuais, e a margem líquida de 7,6% para 9,5, ganho de 1,8 pontos percentuais. Observamos aqui agora, 2T23, a receita líquida estava em 2,8 bi, passou para 2,7, aqui também queda de 4%, lucro bruto, 941 mil para 972,4, ganho de 3,3%, ebítida 376,8 mil para 440,7, ganho de 17%, e o lucro passou de 217,8 mil para 258,9, ganho de 18,9%. A gente observa aqui que houve ganho de margem, isso explica porque a receita diminuiu, porém o lucro líquido aumentou, porém também foram bons aqui os números na base trimestral, porém é muito importante monitorar a queda de receita. receita, o mercado não gosta de queda de receita, porque a queda de receita acaba em momentos mais complicados na economia, se a margem também reduz, os lucros, o lucro reduz também. Então, aumento de receita é aumento de capacidade e possível aumento de lucro, então queda de receita, receita líquida aqui, o mercado não é muito fã disso. Vamos ver agora aqui os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023, mais pontos positivos, ok? A gente tem aqui o ponto de observação, que era de receita, porém EBITDA aqui aumentou, isso é muito bom, o mercado vê isso de forma muito positiva, lucro obviamente aumentou, porém apenas atenção em relação à receita, ok? Vamos ver aqui agora os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, deixe o like, isso é muito importante para o vídeo, muito obrigado. Margem EBITDA, janeiro a setembro de 2022, estava em 10,6%, passou para 12,3%, ganho de 1,7 pontos percentuais. A margem bruta passou de 29,9% para 32,1%, ganho de 2,2 pontos percentuais e a margem líquida de 6,3% para 6,8, ganho de 0,4 ponto percentual. Já a receita líquida, aqui é um bastante positivo, nós observamos queda de receita aqui na base anual e na base trimestral, porém, observando o acumulado aqui nos 9 meses, está com ganho de 9,6%, ok? Então, esse é um ponto bastante positivo, observando o acumulado, ok? Nos 9 meses, os números estão muito bons. Receita líquida passou de 7,3 bi para 8, ganho de 9,6%, lucro bruto de 2,2 bi para 2,5, ganho de 17,6%, EBITDA, 779 mil para 991,2, ganho de 27,2% e o lucro passou de 460. 66,6 mil para 546,8, ganho de 17,3%. Excelente que na base dos 9 meses, os números estão muito bons, então vamos observar agora aqui, receita líquida, últimos 12 meses, 10,8 bi, o lucro está em 562,3 mil aqui nos últimos 12 meses e a margem líquida nos últimos 12 meses está em 5,2%. Já o lucro por ação no 3T23 ficou em 76 centavos, nos 9 meses está em R$ 1,61 e nos últimos 12 meses está em R$ 1,66. Valor da ação considerado para os cálculos R$ 35,07, isso nos dá um PLD 12 meses em 21,14, um PL relativamente alto para os padrões atuais da economia do mercado, porém a M Dias ela sempre teve aí um PL mais elevado, então desde que a empresa continue crescendo, expandindo, dando lucros, isso aí acaba não sendo um problema. Muitas empresas americanas, conforme eu comento de vez em quando, tem PLs muito mais elevados, 30, 40 e por aí vai, mas é normal quando a empresa já tem historicamente um PL mais elevado e continua expandindo, crescendo, isso acaba não sendo um grande problema, apenas um ponto de observação que eu prefiro um PL abaixo de 10, de acordo com os padrões atuais da economia, ok? Mas aqui a empresa vem reportando bons resultados, então é uma questão da empresa mesmo. Já o PVP aqui está em 1,63, valor patrimonial por ação R$ 21,52, considerando que a ação está sendo cotada a R$ 35,07, nós estamos pagando aí 1,63 vezes R$ 21,52, que seria o valor patrimonial aí, quanto que a ação vale de acordo com o valor patrimonial, ok? Nós estamos pagando R$ 35,07 por uma ação que vale R$ 21,52 pelo valor patrimonial por ação, ok? Número de ações aqui permaneceu o mesmo, valor de mercado R$ 11,8 bi, dividendos nos últimos 12 meses R$ 0,6%, resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$ 34,2 mil, a empresa vem com lucro acumulado e a alavancagem está bem baixa, R$ 0,3 aqui, considerando dívida líquida de R$ 318,2 mil, com EBITDA 12 meses R$ 1,1 bi, alavancagem baixíssima, muito bom, excelente, isso para a empresa, realmente muito bom. Vamos observar agora então um pouco o histórico aqui do valor da ação, começando aqui, começo do ano ela estava sendo cotada a R$ 35,11, bem próxima de onde está agora, agora fechamento aí R$ 35,07, uma variação de R$ 0,04 aqui por ação ou menos 0,1%. Já observando, um ano atrás, 12 meses atrás, estava sendo cotada a R$ 39,95 e com base no último fechamento, R$ 35,07, uma variação de menos R$ 4,88 ou menos 12,2%. Aqui pelos gráficos, observamos no começo do ano, onde ela estava, exatamente aqui R$ 35,00, então basicamente onde ela está agora, teve queda aqui, muitas ações tiveram queda janeiro, fevereiro e passaram a subir a partir do mês 3, 4, com a expectativa de queda de baixa da Selic, muitas empresas passaram a subir e se mantiveram lá, algumas tiveram correção, o caso aqui da MDIA, nós tivemos MDIA 3, tivemos a correção aqui, chegou a valer aqui no topo R$ 44,00, R$ 45,21, isso no mês 7, 21 do 7 e agora está aqui nos R$ 35,00, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a MDIA 3, MDIAS, se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, desejo muita boa sorte para você e até a próxima!